A ideia aqui de fazer essa navegação é mostrar para o investidor o acesso que ele pode ter aos dados imobiliários através dessa plataforma. Então, aqui no site do Funds Explorer, uma vez que vocês fizerem as assinaturas ou quando vocês entrarem em algumas páginas de fundos imobiliários, vocês vão ver muitas propagandas do Funds Data que vão te levar até uma página para você assinar a plataforma, uma landing page, e uma vez feita essa assinatura, você vai ter aqui a sua área do assinante e vai ter acesso também por aqui ao Funds Data Buildings. E uma vez que você clica no Funds Data Buildings, ele vai carregar essa plataforma que está dentro da plataforma principal da Buildings, que é o CRE Tool. Então, para quem já viu os nossos vídeos no YouTube, as análises de fundos imobiliários que a gente faz, todas elas vêm dessa plataforma CRTU, que é a base de dados que a Buildings tem, para os clientes institucionais. E o que nós fizemos agora foi criar uma máscara para os assinantes do Funds Data, onde eles têm acesso à mesma qualidade de informação que as gestoras usam para acompanhar mercado, só que, obviamente, é um valor muito mais acessível e é uma plataforma direcionada para vocês também. Então, bom, deixa eu navegar aqui pela ferramenta e mostrar o que nós temos. Aqui a gente tem direto uma lista de fundos imobiliários que o assinante pode pesquisar por qualquer ticker, nome do fundo, e acessar aquele portfólio, que é o exercício que eu vou fazer daqui a pouco. Aqui, uma vez também que você navega pelos fundos imobiliários e você escolhe alguns que você quer acompanhar sempre, você consegue favoritar aquele fundo e aqui você vai ter acesso direto a ele de uma forma mais fácil de você navegar e consultar esses fundos. Aqui também é uma das grandes ferramentas que essa plataforma traz, que é a carteira de fundos imobiliários que você cria no teu login do Funds Explorer, e aí você pode criar uma, duas, três, fazer algumas simulações, você consegue simular ele também, essa carteira vem para dentro do Funds Data e você consegue olhar a visão completa daquela carteira do ponto de vista dos ativos que fazem parte desse portfólio, que é super interessante, eu vou mostrar isso daqui a pouco também. Aqui a gente tem uma parte de conteúdos buildings, então até a última divulgação que a gente fez foi sobre essa nossa live de agora e a gente tem aqui resumo da semana, conheço o mercado, inclusive o mercado de Belo Horizonte, aí parece que foi combinado, né, Barone? Hoje que você está representando os mineiros, aí com a camiseta do Cruzeiro, outras entrevistas que a gente faz, matéria sobre fundos imobiliários que a gente participou, isso que foi uma matéria da Folha, que a gente contribuiu, enfim, vocês têm aqui uma lista de conteúdos, e aqui uma outra parte muito, muito interessante, que é toda informação nova, toda transação de fundo imobiliário, vocês ficam sabendo por aqui, então, uma alocação que foi feita, em qual fundo foi feito, em qual edifício foi feito, quem foi ocupante, qual foi a área, se teve alguma venda, se teve alguma compra, tem compra recente aqui também, que está todo mundo comentando agora, o fundo da Red Triple A, comprando o W Torre Morumbi, então, tudo isso vocês ficam sabendo na área, o valor nominal, o valor por metro quadrado, então, todas as transações que envolvem fundo imobiliário, vocês têm aqui um acesso direto a isso, que é uma forma muito, muito bacana de consultar, E, além disso, além de vir aqui pela busca direta do fundo imobiliário, aqui você pode fazer uma busca mais genérica, que é ditar, além do ticket, você consegue ditar o nome de um prédio, ou, eventualmente, o nome da região, então, por exemplo, eu vou digitar aqui Faria Lima, e aí, às vezes, o investidor pode pensar, pô, eu quero investir em algum fundo que tem exposição para Faria Lima, ele dita Faria Lima, dá a busca, e aí você tem aqui fundos que tem Faria Lima no nome, e os prédios que tem Faria Lima no nome ou no endereço, e em quais fundos eles estão alocados, então, tem aqui o Icon Faria Lima com o PAT-C11, o Continental Square, que tem o RCRB11, o Condomínio Faria Lima do HGRE11, e por aí vai, então, vocês conseguem pesquisar também por região, pelo nome do prédio e etc. Vamos entrar direto no fundo imobiliário para dar uma olhada nele? Vamos pegar aqui um dos nossos exemplos? Eu vou pegar, vou começar aqui com o PAT-C11, e depois a gente pode navegar para outros, então, cliquei aqui no PAT-C11, ele me abriu uma outra aba aqui com dados do PAT-C11, que ele me dá a ABL do FII, ou seja, ele tem 8.500 metros, aproximadamente, em cinco propriedades, que hoje tem a disponibilidade zero, ou seja, ele está 100% ocupado. Aqui a gente consegue ver as propriedades, aqui a gente consegue ver como elas estão distribuídas no mapa, então, estão super bem concentradas aqui nessa região da Faria Lima e Vila Olímpia. Aqui também um gráfico das propriedades dentro do universo, ou seja, ele está 100% dentro do universo de escritórios, e se eu clico, a gente consegue ver que ele também está 100% dentro do universo de escritórios classe A, ou seja, quase 30% do portfólio deles é AAA, uma pequena parcela é o Azinho, e uma grande parcela de imóveis de perfil AA, né? Aqui quem são os principais inquilinos desse fundo, e as últimas transações que envolveram o fundo, ou seja, nesse quarto trimestre de 2020, eles fizeram uma alocação para essa Fidesa de uma área de 247 metros no The One, Faria Lima. Posso pegar um outro exemplo aqui, Baroni, para a gente mostrar como é que é? Ô, Fernando, vamos pegar um dos maiores fundos de tijolos aí do Brasil, que é o KNRI, e pelo fato dele ser híbrido, talvez a gente vai ter uma visão diferente aí. Claro, KNRI11 aqui, ó. Vamos abrir aqui o KNRI. Então, a gente vai carregar as informações desse portfólio também, dividindo aqui, então, ele tem 10 propriedades de escritório, e hoje a propriedade de escritório dele está com 17% de vacância, e 6, propriedades industriais, e as propriedades industriais têm apenas 6% de vacância. Então, aqui a gente consegue ver a distribuição... O sistema consolida logística industrial em uma plataforma só. Isso, exato. Logística industrial e, na verdade, escritórios. Então, logística industrial estão dentro do mesmo book, né? E ela é construída com escritórios, e no futuro, no futuro breve, a gente quer trazer também shopping centers para essa plataforma, mas é importante deixar claro que, por enquanto, a gente está falando de escritórios e industrial barra logístico, né? Então, tudo que é escritórios está aqui mapeado em azul, tudo que é industrial, logístico, está com os pins em laranja. Então, a gente pode ver que o KNRI, do ponto de vista de ABL, ele é mais industrial do que escritórios. Aqui a mesma informação dos principais inquilinos, também do ponto de vista de ABL. A gente pode ver que, obviamente, os inquilinos de industrial são bem maiores, e depois, na sequência, os inquilinos de escritórios. E aqui as transações, então, a última de compra, no Joaquim Floriano 913. Então, aqui você não perde nada do que está acontecendo no fundo. Mostrando uma outra opção. Mostra só, então, os últimos eventos ali, de locação, locação. A minha dúvida é, um evento de locação envolve tanto a locação efetivamente, quanto uma desocupação. Então, eu conversei com o Jacinto sobre isso na semana passada. Apesar de a gente ter uma devolução, até como conceito de pesquisa da Builds, a gente marca a devolução, ou seja, era um espaço que estava ocupado e agora está vago, só que a gente não cria uma linha, tipo um highlight, em lugar nenhum, nem na nossa plataforma CRTU hoje. A gente propõe essa uma melhoria que a gente pode trazer já em breve. Então, por enquanto, tudo que é absorção positiva, sejam novas locações ou novas... Aí, compra e venda, a gente entra tanto a entrada quanto a saída. Ou seja, se comprou, a gente cria o highlight. Se vendeu, a gente cria o highlight. Só na locação, se ele fez uma nova locação, aparece. Se ele perdeu um inquilino, ainda não aparece, mas é um negócio que a gente consegue fazer, acho que em breve, informação a gente tem. É só uma questão de adaptar a plataforma, né? Vou falar em informação. Você tem uma temperatura quando esses eventos ocorrem? Se é, por exemplo... Vamos imaginar um post-it. Onde você coloca se foi uma decisão de não querer ampliar mais, ou se foi, talvez, um efeito mesmo de home office, ou se foi uma decisão da empresa de mudar para um outro prédio em função de um aluguel mais barato. Você tem um post-it que dá uma temperatura de por que esse cara resolveu sair ou resolveu entrar? Do ponto de vista de plataforma, não. Ou seja, eu não vou carimbar e dizendo que uma devolução, ou uma nova locação, ou uma devolução, ela tem o carimbo do home office, ou o carimbo de uma simples relocalização de prédios. É óbvio que em alguns casos a gente sabe de cabeça. Ou seja, se uma empresa tinha 2 mil metros no edifício, está mudando para mil metros no outro, caracteriza bastante uma questão de redução, e muito provavelmente por conta de home office, seja lá ou alguma questão econômica da própria empresa. Mas eu não marco, tipo assim, ó, isso aqui teve uma mudança, esse motivo foi home office, foi alguma outra... Até porque esses motivos hoje em dia estão muito misturados, né? Então a gente sabe algumas coisas de cabeça, mas lembrando também que a gente não entra muito no detalhe do que levou, do que motivou aquela empresa a tomar essa decisão. E aí o nosso conselho é que vocês entrem em contato com a gestora ou via relatório gerencial, às vezes a própria gestora notifica, né? E uma coisa importante também é que você está colocando dados do quarto trimestre, então não existe um lag, se é que é a palavra mais adequada, muito grande, né? Claro que se o cara solicitar a rescisão hoje para o gestor, você não vai ter isso amanhã na plataforma, mas o lag é curto, né? Poucas semanas, talvez. Sim, a ideia que a gente tenha, se ele notificar hoje para o gestor, a ideia é que a gente tenha essa informação ainda se possível hoje. Mesmo? Sim, a gente tem um time de 12 pessoas que está 100% do tempo monitorando essas informações. Então, até comentei na nossa live que a gente fez com o Jacinto na semana passada, tem, obviamente, nós acompanhamos muitos fatos relevantes. Então sai um fato relevante em questão de minutos, a gente já faz as modificações na plataforma CRTU, e isso reflete no Funds Data. O que em alguns casos ainda acontece, e é importante frisar que não é uma promessa, mas em alguns casos acontece, a gente tem informação primeiro, antes dela sair em fato relevante. Então o que aconteceu? A gente entrou em contato com, e eu não vou abrir o caso porque não convém, mas a gente entrou em contato com o prédio para fazer a nossa atualização trimestral, padrão do que a Buildings faz. E o nosso pesquisador, ao entrar em contato com o prédio, o inquilino do prédio falou, nós estamos devolvendo 100% da área. A gente falou, ah, ok, desligamos o telefone, e qual foi o trabalho que o nosso pesquisador fez? Como é um prédio que estava em fundo imobiliário, ele falou, deixa eu pesquisar se algum fato relevante para confirmar aquela informação, para a gente ter sempre um double check. E a gente procurou ainda, não tinha fato relevante. Mas como a gente tinha a palavra do inquilino, a gente lançou aquele espaço como espaço ofertado, ou seja, uma futura devolução. E alguns dias depois, de fato, foi confirmado via fato relevante. Então, e eu não estou prometendo que vocês vão ficar sabendo tudo primeiro no Funds Data, tá? Pode acontecer, mas óbvio que a gente usa fatos relevantes como uma das principais fontes de informação para atualizar essa plataforma. Então, a ideia é que vocês não percam nada em time e em nada. Entendi, entendi. Então, quando anuncia, por exemplo, está até falando aqui daquele galpão da Uro Invest, é num mercado um pouquinho fora, mas tudo bem. Mas não é tão fora assim, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer é que o fato de ter a publicação do fato relevante já gatilha no seu sistema uma desocupação projetada, vamos falar assim. Gatilha, gatilha sim. A gente pode até mostrar alguns casos aqui. E aí, obviamente, a gente tem alguns timings, né? O que eu quero dizer com isso? Que tem um timing da informação chegar via fato relevante, o meu time destrinchar aquela informação. Por quê? Porque eu não pego um fato relevante e jogo sobre um PDF, e a minha plataforma desocupa o inquilino, faz todas as modificações que a gente precisa fazer do ponto de vista de sistema. Então, é um período que o meu time de pesquisa vai ler aquele fato relevante, interpretar e soltar a informação. Então, por exemplo, quando teve aquele fato relevante que todo mundo ficou sabendo, acho que foi 2017, 2018, não lembro, já tem tempo, da troca do BC Fund com a Brookfield, lembra daquela grande movimentação de prédios? A gente demorou alguns dias para conseguir interpretar tudo que foi aquilo. Por quê? Porque eram muitos prédios trocando de mão, alguns prédios, o fundo manteve participação, então, para a gente, a movimentação toda foi uma movimentação de 2 bilhões, só que a gente precisava quebrar aquela movimentação de 2 bilhões por prédio. Então, aquilo foi uma salada. Foi um quebra-cabeça. Exatamente, a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Imagina isso na cabeça do cotista, né, velho? Difícil é digerir tudo. A gente está fazendo esse trabalho de interpretar o fato relevante e alocar essas informações dentro de cada um dos ativos. Última pergunta da minha parte, que depois eu passo a bola para o Jacinto te perguntar algumas coisas também. Vamos supor, assim, hipoteticamente, que você tenha que analisar uma região ou algumas regiões. O que você sugere? A pessoa fala muito, ah, Alphaville, aí compara com a região da Vila Olímpia, tal. O que é que você pode dar de gatilho para a gente como uma análise macro de região? Ah, o meu fundo comprou um galpão logístico na região de Guarulhos. Dá para a gente fazer alguma leitura disso aí com o Funds Data Buildings? Dá, vamos fazer, aproveitando que a gente já está aqui no KNR11. Então, aqui, só voltando, eu consigo clicar em propriedades e ver todas as propriedades daquele fundo. Eu consigo clicar aqui em ocupantes e aí ver todos os ocupantes. Isso aqui é muito legal, porque aí eu clico na informação do ocupante, ele me mostra em qual edifício ele está, ou seja, você consegue fazer as duas buscas. E aqui, o que o KNR tem de ofertas, aquilo que ele tem apenas de área disponível. Então, eu já vou responder a tua pergunta mostrando um pouquinho mais da plataforma. Então, eu vou entrar aqui no edifício Bela Paulista, por exemplo. E o que hoje o assinante do Funds Data tem acesso para cada um dos prédios? Essa ficha técnica completa, que aí eu estou mostrando a data de entrega do edifício, até um retrofit aqui que eles fizeram em 2010, o tipo de ar-condicionado, o tamanho do pé direito, se ele tem certificação Green Building em si ou não, a quantidade de andares, enfim. Aí vem uma ficha bem completa, a localização dele no mapa aqui, sem grandes segredos. E eu vou pular essas duas abas e vou chegar aqui em conjuntos e valores. Para mostrar, olha só, então hoje o prédio é 100% fundo imobiliário, e aqui estão os ocupantes, e ele tem um espaço vago no terceiro andar. Então, eu consigo vir aqui no histórico e tentar coletar algumas respostas. Então, olha só, aqui eu tenho o histórico do prédio nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos, o prédio estava como? 100% ocupado. E agora ele tem essa área aqui de quase 10% de vacância, mas que, como a gente viu, é apenas uma disponibilidade, de um andar. A média, aí é que eu começo a responder a tua pergunta da região. Ou seja, quando eu olhar a região que ele está inserido, que é a região da Paulista, para edifícios de padrão classe A, que eu estou comparando região e classificação de ativos, a média da região é de 14, hoje é de 14,15%. Ou seja, ele tem uma vacância abaixo, da média da região, mesmo quando a gente olha historicamente. E não é uma região que, apesar da taxa de vacância estar subindo, o que é quase que normal para todas as regiões, não é uma região que está com 20, 25, 30% de vacância. De alguma forma, ela está com uma taxa de vacância controlada. Aqui a gente tem o preço pedido, quando o fundo informa, a gente tem o preço pedido do prédio, ou seja, aqui eles estão cobrando 90 reais uma época, por exemplo. Aqui a gente tem a média de preço pedido da região para a mesma classe, que é 75, e da cidade para a mesma classe. Então você consegue comparar a região, o prédio com a região ou com a cidade por aqui também. Então esse caso do Bela Paulista, por exemplo, é um que está com taxa de vacância extremamente controlada. É um edifício que a gente pode dizer que, muito em breve, tem a tendência de que tenha uma ocupação nova. Jacinto, você sabe que você é meu amigo de coração, você sabe tanto que eu gosto de você. Me dê mais 10 segundos, só para eu fazer mais uma pergunta para o Desliar, que depois eu te passo. Fique à vontade, pelo amor de Deus, Baroni. Sou convidado. Eu não posso ser ele de nada. Então vamos lá. Coloca uma região aí que o pessoal está falando muito, logística, região de extrema. Pode entrar no VILG, que é o 20 Logística, que inclusive anunciou uma... Dá para fazer sem? Dá. Então vamos lá. Desde que inventaram aquele touchpad no notebook, ninguém fica sem. Ninguém fica sem. Viu? É isso. Aí acha um imóvel de extrema e faz esse mesmo estudo de caso para o pessoal ver como é que está a vacância extrema, como é que estão os preços pedidos. Vamos lá. Jóia. Vou pegar aqui. Business Park é o mais importante aí, né? Qual? Fernão Dias aí. Então, aqui no Industrial, olha só, a gente consegue ver aqui o galpões e módulos. Então a gente tem três galpões com data de entrega. Então aqui a gente está todo ocupado e mostrando que não é o único inquilino, né? Então aqui a gente tem Magazine Luiz, a gente tem Pet Love, a gente tem alguns outros inquilinos. E aqui a gente tem o histórico do Industrial. A gente ainda não lançou, na verdade a gente ainda não colocou, a taxa de vacância da região, ele está com a taxa de vacância do imóvel. Então o imóvel está com 0% de taxa de vacância há bastante tempo, desde que a gente monitora aqui em 2018. Na verdade, a gente está lançando aqui os últimos dois anos. Como a gente falou, a plataforma a gente lançou oficialmente hoje. Então a gente fez uma primeira versão que era para a gente poder, de fato, lançar e ela está aí. Tem diversas informações, mas tem informações que estão entrando diárias. Essa aqui da taxa de vacância da região, igual para escritórios, o meu time já estava fazendo hoje, provavelmente amanhã ela já está no ar também, a gente consegue fazer esse comparativo por aqui. Mas a taxa de vacância é super baixa, né? É super baixa, é 3%. É super baixa. É super baixa. O Fernando, então quer dizer que ao acessar essa ferramenta, o seu time vai fazendo atualizações e para o assinante é transparente. Ele não vai ter que baixar uma coisa nova, ele vai ficar tendo isso aí em tempo real. Se ele entrar hoje, daqui a dois minutos, pode estar tudo diferente. Tudo diferente não, mas melhoria sim, com certeza. É uma ferramenta que, como a gente falou, até uma das justificativas pelas quais a gente trouxe o assinante do Funds Explorer para dentro do Funds Data, como uma máscara do CRTool, é que ela é uma plataforma que já está no mercado desde 2012. Então, e ela foi desenvolvida pelo nosso time de desenvolvimento interno, então a gente tem muito controle sobre a ferramenta, a gente consegue fazer ajustes rápidos, então tem coisas... Outro dia eu estava fazendo alguns testes com o Jacinto há duas semanas atrás, numa reunião, ele falou, podia criar um botão assim. Ah, peraí, mandei lá no chat do meu time e quando a gente estava terminando a reunião, o botão estava criado. Então a gente tem agilidade em adaptar algumas coisas, muito provavelmente essa questão das regiões do industrial que já estavam no pipeline desde sempre, deve estar pronto aí nas próximas horas úteis. E não tem fim. Isso, e não tem fim.